Música 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 Calma, ele já veio trazer meu PT, né? Relaxa, meu bravo Música 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 Fala galera, aqui é o MED, começando mais um vídeo pra vocês, beleza? Tamo aqui no canal da IBTV, não sei se vocês viram o moletomzinho, não sei se dá pra ver daí, peraí Moletomzinho 3VS, aí vocês encontram no site, tá? Beleza? Galera, tem um integrante novo aqui na Mansão Maramba Que a galera aí tá, né? Tá meio passando despercebido, não passando despercebido, tá passando despercebido aqui na IBTV A gente vai começar a fazer mais vídeos com ele Que eu já falei aqui, a gente tava conversando aí, o Toguro Ele é tipo um Ramon 2 aqui na Mansão, entendeu? A gente só perde um pouco na altura Só que o shape tá insano, galera E ô, onde você colocou essas camisas aí, hein? É isso aí, galera Pô, essa aqui é a camisa da Buki, né? A Macaí tá comigo aí O 3VS, eu vou lançar as camisas assim, hein? Olha a hora Estilo Superman mesmo Material bem... Mas se apresenta aí pra galera que não conhece Então, galera, meu nome é Kennedy Muniz, né? Sou atleta de fisiculturismo aí, profissional Vim da Bahia pra São Paulo aí, tentar conquistar os meus objetivos Estou aqui agora na Casa Maromba, junto com a galera aqui, família E é isso aí, vamos pra cima Mano, quero fazer uma brincadeira que a gente já fez aqui no canal Eu ia falar pra você sacar aqui a camisa E ver a reação de mina por mina aqui na Casa Maromba Pode ser, na Mansão Maromba, não pode falar mais casa Mas você toca? Saco, shape, shape, tá bom pra sacar aí? Bora ver, né? Fala o nome do GH pra nós, mano Não tem GH, pai, que me dera Fala pra nós Tá no shape Que homem, né, galera? Vamos ver, galera, a reação das meninas Vamos lá, vamos lá na sala agora Chega na sala agora Tô perguntando Olha lá Primeiro aqui, as meninas aqui, né? Você já veio pra cá por quê? Eu nem falei pra você vir pra cá Mas eu falei pra você vir pra cá As meninas estão aqui, né? Mas tinha meninas lá também, ó A gente vai rolar aqui as meninas Deixa eu perguntar aqui, eu pedi pra ele aqui Na sala assim Pra ver a reação das meninas e perguntar a opinião delas, né? Para de olhar Não, me adianta Tô comparando aqui O Leon vai tá se comparando? Caramba, tchau A gente sente que ele tava puxando a pele da barriga aqui, ó É que tem que tá no GH do bom, entendeu? É, GH do bom Tô com o cara Mas é isso, o que você acha? Meu, o shape dele top Top? Top? Só isso, top Top? Só isso eu venho a dizer Só isso é top Tá viajando, né? Ah, claro Parece que tem a opinião forte aí, né? Não, lindo demais o shape dele, bonito Obrigado Lindo demais? Grande e gostoso Olha Grande e gostoso Não, né? Não, tipo, eu tô falando assim Não, eu não tô falando de uma forma erotizada Tô falando que é um shape bonito Não, em relação assim, sei lá, não é à toa que o cara é pro, né? Então por isso que eu tô falando que o shape dele é top, melhor Mas assim, pra vocês na vida, acho que não foi feita essa pergunta, né? Mas a Clara acho que não foi feita essa pergunta Que tipo de homem prefere? Shape assim? Eu sempre gostei de ficar o shapeado, tanto que eu sempre me relacionei com o... A Sarah, ele comentou que ela gosta de gordinha Vocês viram que a Clara não deixou nem as outras opções? Eu não ligo pra cor, porque eu sou gostosa da pessoa, mas eu prefiro um homem cuidado, shapeado Tá vendo? Tá vendo? Não sei pra onde fugir, eu acho ali Tem que pôr o shape Vamos ouvir lá a reação das outras meninas Vamos ver lá então, vou lá Vai subir lá agora Vamos lá A Loura do Sul, a Loura do Sul aqui Oi, meninas A do Nordeste, a do Sudeste Quem que é do Nordeste? Eu sou pra mim Meninas, o que que vocês acham do shape dele aí? Eu vim perguntar uma por uma aqui pra ver a reação Pra ver... É, o que que você acha, Loura? Ah, o cara é pro, mano Esse que eu falei, ele é atleta, como sempre que a gente chama ele um atleta Quem somos nós, metros mortais Não tô falando relacionado à competição Tô falando relacionado à vida aí Mulheres Atrai ou não atrai Ei Não, o shape dele... Se foda, ó Sayuri Nossa, Sayuri aí, cê viu? É como tá o coração dela É como tá o coração da Sayuri Muita emoção, Sayuri Escondiu o coração Eu já vi um vídeo que Sayuri falou que gosta dos gordinhos, né Sayuri? Eita Eu vi já Eu vi, eu vi, eu vi É sério? É sério, né? Mas aí chega o cara shapeado assim, cê não dá moral, né? Eu não gosto Por que que cê ia falar? Não, o shape dele é bonito, sim Hum, é bonito? É Dunyaprofis? Quê? Dunyaprofis? Nossa, Med Não, o shape dele é muito bonito sim, é bonito Hum, cê acha que tem alguma coisa pra melhorar? Não tem? Quem sou eu, Med Pra falar que tem alguma coisa pra melhorar? Não sei, né? Não sei Eu ia falar a mesma coisa Às vezes a gente vai falar que tá muito bronzeado pro meu gosto Nossa E o Med Ele já vem com umas frases sérias Ele é meu rapido Lógico, rápido Você, Naná, você que é um menino inteligente, um menino esperto com falas bonitas, né? Oh, muito obrigada O que que cê tem a dizer do shape dele? Que congiada Hum Ah, eu acho o shape dele muito top também Obrigado Dependeria do top As meninas da moção também são shapeadas, viu? É As top 1, top 2, top 3 O verão Ah, é Eu gosto do o verão Eu gosto do o verão Top 2, top 2, top 2 Bíceps, nota Ai, misericórdia, eu amei Olha aí Olha ele Gente, eu não entendo de nada Desenproporção Essas questões É Só fazer a pose do árvore, gente? Rapaz, eu não sei não, mano Hum É Gente, você não passa uma porta normal pra você? Você consegue passar de frente na porta? Você consegue passar de frente na porta? Qual que é a sua categoria? Men's physique É Porque a gente que fica assistindo campeonato via celular Parece que a men's physique é o menor É mais slim, né? Porque depois que você se torna profissional O volume cresce bastante Ah, então é isso Eu senti uma diferença Tipo o Felipe Franco O Felipe Franco é grande, né? Então eu compito com ele Caramba Nossa, mas você parece ser o dobro dele Sério? Eu pino cabeça Não, eu acho que não É E ele vai ser mais alto Ah, sim O Felipe Franco é o mais alto Ah, é outra categoria então Não, mas pro é todo mundo tem altura É só subir mesmo Se você é pro, você vai pegar de altura e peso diferente Eu sou leiga Eu ia achar que o Felipe Franco era de outra categoria Porque ele parece ser muito menor que você ir mais alto É Não tem o Diogo Montenegro que é famoso também Ele é baixinho da minha altura Ele é cheio também, mais sóbio que o Felipe Franco Ah Os pro é assim, tudo mistos Caramba Não, sabia disso Tá vendo? Por que o Sayori tá tão quietinho? Estou pensando aqui Estou pensando Ela só medindo a porta Eu falei da porta, ela só medindo a porta Tá medindo a porta O que você tá pensando, Sayori? Por que você foge primeiro, né? Qual é aquela saia que você tá? Não, para Chega, eu comprei uma saia de couro Curo, mano Saia de couro Mas tá aprovado Top 1, 2, 3 Ixi, e agora? Top 1 Top 1? Top 1 Top 1 na mansão? Hã? Top 1 na mansão? Não Top 1 na vida Olha aí, você tá mentindo Não, mandou bem Mandou bem Mandou bem Quantos anos foi esse treino? Eu tenho 5 anos de treino 5 anos só? Eu comecei com 15 Caralha Tô fazendo alguma coisa errada, mano Eu treino a 8 Realmente não tá certo Galera, eu tô aqui agora com ele Que é o top 1 da casa aí, né? É o top 1 da casa, acho É o top 1 da casa Coloquei ele de frente a frente Não, a gente tá falando que ele tem um shape aí que a gente lembra de você quando chegou na mansão, entendeu? Entrei E ia falar pra você dar uma analisada aí em você no shape dele agora A gente colocou as meninas lá em cima pra analisar o shape dele Ele teve aquele papo zoeiro, o papo brincando Mas a gente quer um papo mais sério agora se você puder dar sua opinião, entendeu? Pode ter isso aí Já tinha analisado o shape dele antes no outro canal, mas não tinha analisado também Mas é só por cima mesmo o que você acha Se você tá com medo dele, caralha Mas é louco do cara, mano Eu gosto de dizer também Já falei pra ele que ele tem um baita potencial Ele já sacou o shape, já o pessoal já viu o canal É? Não Mas o que você tem a dizer aí pra ele sobre ele? O pessoal do teu canal já viu o shape dele, já sacou assim Já Mas isso aqui é pra MVTV É pra MVTV Ah, como eu já disse Só viram o shape dele, mas só que não viram vocês ainda perto um do outro interagindo Não, como eu já disse pra ele uma vez, que ele tem um baita potencial Tanto na categoria Men's quanto na categoria Classic O bicho tem volume de perna Pousa bem pra caramba de Men's, eu não vi ele pousando pra Classic Mas ele tá... Estamos em quarentena, mano Tá tudo fechado, então É Na área de protocolo restrito, entendeu? E ele tá mantendo o shape bonito pra caramba A vascularização tá boa E as dicas que você tem pra dar pra ele Não só relacionado a shape, mas relacionado a Youtube A... Ele já fez teu canal, cara? Eu já tenho um canal no Youtube Só que eu tenho que agilizar ainda a capa Pra poder dar um seno link pra galera aí Hum, legal Tô cobrando bastante já no Instagram sobre o canal O Bruno te cobrou bastante isso daí no começo, né? Tô cobrando bastante O pessoal também veio me cobrando direto Mas eu fiz Ah, mano, o canal do Youtube vai te ajudar bastante Tanto a divulgar teu trabalho Quanto te render, entendeu? Isso, entendi É legal Eu já tenho o meu canal já Daqui a pouco eu começo a iniciar aí pra galera Isso aí então, né? É só isso aí mesmo pra finalizar o vídeo Valeu, Ramonzão Valeu, quem? Valeu, nós Deixa seu Instagram aí pra galera Meu Instagram é quemmuniz.pro, galera Segue lá e fideliza, tamo junto Tchau 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 Tchau